Salve seus capocodos, já deram capa hoje? Não. Eu acho que não, nem sei, são ruim demais. Tô zoando, tropa, tá ligado que o pai gosta de oprimir vocês naquela zoeirinha gostosinha no azeite. Será? E tropa, hoje eu vim comparar as duas sensibilidades do emulador e do Free Fire Max. Porque o Free Fire Max, ele tem uma sensibilidade diferente do Free Fire normal, entendeu tropa? Só que é o mesmo jogo, entendeu tropa? É o mesmo servidor, eu estou aqui jogando com minha conta, entendeu? E tropa, antes de eu falar sobre a sensibilidade do Free Fire Max e do emulador, deixe o like. Se inscreva no canal, ative o botinho para receber todas as notificações. E não me deixe de me seguir lá no Instagram, que é arroba.sejuyuki. Vamos lá que eu tô mandando foto da minha prima pelada pra você. Ave Maria, ele não é transudo não, menino. Ele é transudo, minha tropinha? Então rapaziada, essa primeira parte eu estou jogando no Free Fire Max. Eu acho que vocês dão pra perceber pela qualidade, que a qualidade é melhor. E você vê pelos tiros que saem tipo umas faíscas. É muito interessante esse Free Fire Max. Aí, como é que você sabe que esse Free Fire tem a sensibilidade melhor que o Free Fire normal? Porque tipo tropa, eu tenho um Solar, um Galaxy S9 Plus. E tipo, a sensibilidade dele no Free Fire normal é muito pesada, muito pesada. Então gruda muito o peito. Eu inventei de baixar o Free Fire Max. E mano, quando eu baixei o Free Fire Max e comecei a jogar. Eu percebi que a sensibilidade é diferente, é melhor. É muito mais lisa pra subir capa. Mano, é muito roubado. Aí se escapa, meu Deus do céu, parece macro tropa. Então, por isso que eu falo que a sensibilidade dele é melhor que o normal, entendeu? E tipo tropa, depois que eu comecei a jogar nesse Free Fire Max. Minha taxa não sai de 70% a 75%, entendeu? Por isso que eu vim comparar as duas sensibilidades. Que é a do emulador e a dele. Que são sensibilidades que são quase iguais, entendeu? Não vou dizer que é igual, igual, igual. Porque não é igual, entendeu? A sensibilidade do emulador é um pouquinho melhor, entendeu? Só que a dele não fica pra trás, entendeu? Eu sei, eu sei, grande lírico vilal. Eu sei que vocês vão perguntar. Ah, Yuki, mas como é que baixa esse Free Fire? Eu já ensinei a baixar ele. Só que tropa, tem que ter uma conta gringa pra poder jogar, entendeu? Essa conta minha é gringa, entendeu? Por isso que eu consigo jogar nele. E eu não preciso de VPN pra poder baixar o jogo. Porque eu sou um testador beta, entendeu? Então, eu posso baixar sem precisar de VPN, entendeu? Então, vocês vão precisar de VPN pra poder baixar ele, entendeu? Então, é um Free Fire que futuramente, quando lançar, a galera vai gostar muito. Porque ele tá mais leve que o normal, entendeu? Eu já falei isso em todos os meus vídeos. E já vi muita pessoa que jogou ele falar que tá mais leve que o normal. Não tem nenhum bug, entendeu? Porque o outro é cheio de bug. E esse aqui não tem nenhum bug, velho. Ah, tropa, eu também ouvi muita galera falando. Ah, o Free Fire Max não vai rodar no meu celular. Ele é muito pesado. Vai rodar sim, tropa, entendeu? Ele é mais leve que o outro, tropa. Se vocês quiserem, tropa, eu posso trazer outro vídeo explicando mais sobre o Free Fire Max. Agora, vamos entrar na parte do emulador. Que é que eu já tô no emulador, entendeu, tropa? Vamos falar sobre a sensibilidade dele. Mano, o emulador, que é o Blue Stick Mobile. Ele é muito apelão, tropa. Qualquer toquinho na tela, subir o dedo pra cima já é capa, entendeu? E tipo, tropa. Diferente do Free Fire Max, que tipo, a mira já gruda direto na cabeça. Como a sensibilidade do emulador é alta, vai passar muito da cabeça. Que eu vi muita gente reclamando. Ah, Yuki, minha mira tá passando muito da cabeça. Então você tem que saber puxar o capa aqui, entendeu, tropa? Basta você treinar, entendeu? Não adianta você pegar o emulador e jogar um dia, dois dias, três dias. E não pegar o jeito, entendeu? Pegar o time certo, entendeu? Porque tipo, é muito diferente você puxar a capa. Eu acho que acontece isso, tropa. De passar da cabeça deve ser por causa do FPS. Porque tipo, no Android normal, no iPhone, no Android, o jogo roda a 60 FPS. Só que eu coloquei a opção lá de rodar a 90 FPS. E tipo, quanto mais FPS, mais a sense vai ficar rápido, entendeu? Vou dar um exemplo aqui. Você joga sem o alto FPS e você percebe que sua sense é pesada, entendeu? E quando você coloca com alto FPS, você vê que sua sense já muda. Já fica muito rápido, entendeu? Então, quando você coloca a 90, aí que o bagulho fica louco mesmo, entendeu? Por isso que acaba passando um pouco da cabeça, entendeu? Até a 60 FPS, eu percebo que passa um pouco da cabeça. Porque eu tava jogando Free Fire Max. E você viu que algumas partes aí passaram um pouco da cabeça, entendeu? Minha troca. Então, cada sense, tropa, é uma puxada diferente, entendeu? Pra você ver, eu fui jogar Free Fire Max e eu tava me batendo. Porque a sense lá é um pouquinho, um pouquinho de nada diferente do emulador, entendeu? Ah, e nesses dois vídeos aí que eu estou jogando no emulador e no Free Fire Max. Os dois eu estou usando a mesma DPI e a mesma sensibilidade, tropa, entendeu? Então, os dois tá dando capa muito fácil, entendeu? Só que no emulador eu sinto que é mais vermelho do que amarelo lá. Eu sinto um pouco que é um pouco mais amarelo, entendeu, tropa? Pra você ver aqui. Mano, o emulador é muito roubado, tropa. Muito roubado mesmo, velho. Parece maco, o regedite. O bagulho é muito roubado, velho. Então, no emulador é muito melhor que o Free Fire Max. Mas, porém, tropa, pra quem tem um celular que não aguenta o emulador. Então, é só esperar um pouquinho, tropa, que vai lançar no Brasil esse Free Fire Max, entendeu? Porque a sense dele é muito boa mesmo, entendeu? É muito melhor que o Free Fire normal. E eu recomendo muito vocês, quando baixar... Quando baixar não, quando lançar, vocês baixarem ele. Porque muda muito a sensibilidade, entendeu, tropa? Botei um cessezinho aqui, né? Pra finalizar o vídeo bonitinho no azeite. Tá ligado? Mas, tudo que eu tenho que falar, tropa, sobre esses dois Free Fire aqui, o Free Fire normal... Na verdade, eu comparei a sensibilidade do emulador, que é o Free Fire normal, que eu joguei no Free Fire normal... E a sensibilidade do Free Fire Max. Você vê que passou um pouco da cabeça, entendeu, tropa? Porque eu tô jogando aqui com alto FPS e acaba fazendo isso também. E a cesta alta, entendeu? Então, acaba passando um pouco da cabeça. Só que aqui, tropa, no Free Fire Max, ele não passa tanto da cabeça igual o emulador, entendeu? No emulador, quando gruda um capa, tropa, é milhões e milhões, entendeu? Então, é uma vantagem que é muito absurda por conta do FPS lá. Como eu falei pra vocês, lá roda a 90 FPS, entendeu, tropa? Não dá pra perceber, porque não tem uma contagem de FPS aqui, entendeu? Mas, é muito roubado, velho. Muito roubado mesmo. Pra você ver que os caras que emulam o jogo no PC, embaixo tem o FPS e lá fica a 120, 140. Às vezes tem uns que fica a 90, entendeu? Então, depende muito do PC, mano. Uma coisa também, tropa, que eu percebi no emulador, que eu tô jogando há alguns dias. Um dia não, já tem uma semana que eu tô jogando no emulador, tropa. É que a mira fica pulando muito na cabeça, velho. Tipo, pinando, entendeu, tropa? Mas, isso é questão de treinamento, entendeu, tropa? Eu tô treinando muito nesse emulador, porque eu tô gostando pra caralho. A ciência é muito boa. Recomendo muito vocês instalar ele lá, entendeu, tropa? Mas é isso, tropa, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E tamo junto, e é nóis, seus mitos. E fui!